E aí galera, vamos começar o teste do Toyota Crowley MN82, com a participação do Crowley FY003A5. Vamos colocar a bateria dele, que é de 500 mAh. Vai durar aí em torno de 30 a 40 minutos. Vai de acordo com o uso. Começar saindo aqui, lembrando que a velocidade DCRC é de aproximadamente 8 km por hora. Colocar na velocidade mais rápida. Lembrando que ele tem duas velocidades. Uma lenta e uma mais rápida. A lenta ajuda a sair de locais com areia mais solta e locais muito acidentados. Vou começar acelerando tudo na velocidade mais rápida. Esse outro modelo é bem mais rápido que esse. Ele está na velocidade mínima. Não dá nem pra comparar com esse modelo. Mas esse não é o propósito desses modelos. Eles são lentos mesmo. Quando falamos de crawler são modelos com velocidade bem mais baixa. Vou levar eles em um local à beira da lagoa. A areia é bem solta e difícil de passar nela. Nesse percurso ele teve uma dificuldade de passar nessa areia. Mas o que dificultou realmente foi as rodas com areia molhada. Aqui perdeu bastante tração com o solo. As rodas desse RC são pequenas diferente desse outro modelo. Que tem rodas maiores e o desenho das rodas influencia bastante. Mas esse RC deu conta de passar, só ter paciência. E diminuir a velocidade dele é o máximo que ajuda a passar melhor neste tipo de terreno. Deixem aí nos comentários se vocês gostam desse estilo de RC. Diz aí qual é o modelo que vocês têm e qual modelo vocês queriam ter um dia. Eu gosto de todos os estilos de RC. Brincar com esses carros é muito bom. Eu gosto de todos os estilos de RC. Brincar com os estilos de RC. Brincar com os estilos de RC. Galera essa areia é muito frouxa. De acordo com que as rodas vão ficando mais enxutas. Ele vai tendo melhor aderência com o solo. Dá um pouco de trabalho. Mas essa é a ideia. Esse outro crawler. Tem mais facilidade de passar por aqui por conta desses pneus que são muito bons. Pra descer é bem mais de boa. Vou fazer outra tentativa dessa vez com as rodas enxutas. Vocês vão ver que ele vai passar bem mais fácil e mais rápido. Eu vou ver que ele vai passar por aqui. Eu vou ver que ele vai passar por aqui. Dessa vez foi bem mais tranquilo. Se eu colocar outras rodas nesse modelo vai ficar muito mais top. Andando aqui por uma estrada com pedras. E ele anda muito bem. Sua suspensão trabalha muito bem neste tipo de local. Agora vou fazer um teste de distância do rádio controle. O fabricante informa que é acima de 35 metros. Mas aqui no teste ele foi bem mais além. Alcançando uma excelente distância. Aqui foi onde ele perdeu o sinal. Aproximando do carrinho ele retoma o sinal novamente. E aí galera o que vocês estão achando desse modelo? Vocês comprariam? Eu achei que valeu super a pena. Modelo bem bonito. Tem todas as peças no mercado. E dá pra se divertir bastante com ele. Sua autonomia de bateria fica em torno de 30 a 40 minutos. Pelo menos aqui no teste que eu fiz ele durou cerca aí de 35 minutos. Mas vou comprar outra bateria de capacidade maior pra ele. Vai deixar a brincadeira bem mais interessante. Tentar subir aqui essa ruma de areia. Mas aqui foi bem complicado. Não consegui fazer ele subir aqui nessa areia. Descer é bem mais fácil. Bom galera vou testar fazendo ele carregar esse outro modelo. Ele consegue carregar bem de boa. Andando nessa velocidade não dá pra derrubar. E aí O que é isso? Agora vamos fazer o inverso, o FY003 levando esse modelo e ele ainda bem mais tranquilo de carregar, tem uma excelente estabilidade, e um equilíbrio bem melhor. Bom galera esses dois modelos de Crowder, tem a mesma escala de tamanho, o FY003 é mais alto, o Toyota MN82 é mais baixo e um pouco mais comprido, ambos são um excelente RC, como falei no decorrer do vídeo o FY003 é mais rápido, e também ele anda melhor em todos os tipos de terreno, por conta das suas rodas serem maiores, futuramente irei colocar rodas melhores no Toyota MN82, sem falar que o Toyota MN82 é mais barato que o FY003, ambos tem todas as peças de metal se preferir, para fazer, upgrades. É isso galera, vou ficando por aqui, vou deixar o vídeo aí brincando um pouco com essa empilhadeira, em breve trarei o vídeo dela no canal, não se esqueça de desligar as baterias de seus RC, se gostou do vídeo deixe seu like, e se não é inscrito se inscreva no canal para ajudar, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima e tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.